Os três candidatos à Prefeitura de Capivari de Baixo foram convidados pelo jornalista e gerente de jornalismo da Unisul TV, Rafael Matos, a participar do debate que ocorre no próximo domingo, dia 11 de setembro. São eles Brunel, do PMDB, Dr. Vicente, do PSD, e Nivaldo Souza, do PSB. Os convites foram entregues pessoalmente há três semanas. Na ocasião, os candidatos falaram da importância do programa Hora do Voto. Fortalece, evidentemente, as candidaturas dos prefeitos de nossa região, da Amorel, e com certeza aumenta também a nossa responsabilidade com a população de Capivari, porque lá podemos esplanar o nosso desejo, a nossa plataforma e o nosso programa de governo. É muito importante participar dos debates para que a população possa conhecer as nossas propostas e aquilo que a gente tem de fazer com que Capivari volte a crescer e se coloque no rumo certo do desenvolvimento. Levar a nossa mensagem de otimismo para que a nossa população realmente fique por dentro das propostas de cada candidato. E nós, com certeza, temos proposta para levar para a população de Capivari e é mais uma oportunidade que teremos através dos debates. Na tarde desta terça-feira, uma reunião foi realizada na sede da emissora com representantes dos candidatos para acertar os detalhes do debate. O programa vai ser dividido em cinco blocos. Apresentação, perguntas entre candidatos, perguntas da produção e considerações finais. É domingo, a partir das oito e meia da noite, na Unisul TV. É domingo, a partir das oito e meia da noite, na Unisul TV.